Oi, eu sou a Débora. Oi, eu sou a Tamines. E hoje a gente tem mais um vídeo de colaboração aqui com a Tamines, que ela vai mostrar mais alguns exercícios de aquecimento. Hoje um pouco mais focado para abdômen e para braços, que você pode fazer antes da sua aula de balé. Sim, Débora. Hoje vamos passar um pouquinho, alguns exercícios básicos também, de braços e abdômen. Mas eu acho que é interessante sempre a gente manter, a gente bem forte, preparado, porque o abdômen diz muito sobre a nossa dança, é a base de tudo, é um abdômen forte, a gente consegue fazer qualquer coisa. E o braço também, como se você está trabalhando, escapas, peitoral, príncipes, tripes, trícepes, tudo. Para a gente conseguir fazer uma dança bem bonita. E eu, assim, acho que ultimamente a gente está caminhando para uma baralhinha inconsciente das coisas que precisam fazer. As baralhinhas hoje estão fortes, elas estão, logicamente, magras, longevíneas, alongadas, porém nós estamos fortes, precisamos ter muita força para conseguir realizar os passos, seja na dança do balé clássico, balé contemporâneo, porque a dança é muita auto-performance. Então a gente tem que levar a luz contra isso, certo? Então hoje nós vamos passar exercícios de braços, exercícios de bracinhos e abdômen para a gente fazer também, pode ser antes da aula ou durante a rotina, depois da aula, para o seu comentário. Bem? Vamos lá aula. Débora, obrigada novamente pelo convite. E vamos começar. É muito interessante a ativação do abdômen, e um abdômen firme e forte, pois é ele que vai te sustentar, para você fazer sua dama também. e tendo o abdômen forte, hoje você faz qualquer coisa, tem essa região do colar toda centralizada e consciente, você consegue fazer qualquer coisa, te ajuda em tudo. E um abdômen muito preciso, para a gente ter a nossa mentira aí e aguentar tudo, certo? Hoje eu vou passar um exercício abdominal bem legal, senta, Débora, por favor, dobra as duas pernas, pode, isso, e pode deitar, pode ser legal, porque eu posso estar de lado, isso, pode deitar. Nós temos uns clássicos, né? Todo mundo conhece, mãozinha vai e volta, esse aí eu vou dispensar por hoje. Sente bem o peso da sua perna, nunca deixa mole, sente suas costas no chão, o seu ombro no chão, tá? Fecha sempre a costela, trabalha todo aquele trabalho legal de chão, que a gente faz no consciente. Então, é só ler o ombro no chão, levanta o seu ombro até a parte que você sente o ombro, então o mundo sabe essa parte ali, eu gosto de fazer um pouquinho mais, como se estivesse quase sentado, tá? Fiz o braço na primeira posição, aqui eu gosto de brincar com as alunas, que é o movimento cordebral, esquece o o ombro, então eu vou unir essa aqui, esse ombro. Então, nessa posição, eu vou fazer a primeira posição, e eu vou lateral, um e volto, a cabeça pode acompanhar, dois e volto, três e volto, quatro e volto, agora eu vou braço longe, um e volto, e dois e volto, um mais três e volto, quatro e agora eu vou, esquece o o ombro, pode dobrar um, pode dobrar outro lado, dois e três, e quatro, é a brincadeirinha, um, dois, tá lá, os dois, já tá queimando, os dois, tá lá, abraça a frente, agora eu vou igual você descer, um e volta, e recorre, e abre, recorre, abre, já queimou, suciente, fica a perna, fica, 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 fica e relaxou. Sim, quando ele tá? Velho, velho, tá? Faz uma repetição aí disso, uma brincadeirinha legal, começa a ficar motivada no seu abdômen, certo? Depois, temos abdômen de balarina, né? Chico a frente, subindo as duas pernas, isso, pode trabalhar até a non-deor, aí mãozinha a frente, vou subir e pegar a perna, um, e volta, dois, quase encosta, e volta, três, e volta, quatro, e volta, aí faço umas dez repetições, dançando o intervalinho, descansa o seu abdômen, tá? Posso também pegar a perna, pode pegar essa pernitia, e sentar, senta, isso, essa pode ficar esticada, nível básico, no chão, nível hard, no ar, tá? Pode levantar um pouquinho no ar, e aí tira bem um pouquinho pra trás, é normal, aí eu vou trocando aqui, trocou a perna, um, trocou, dois, trocou, três, trocou, quatro, trocou, cinco, tudo bem? Descansa, respira, pode fazer umas dez expressões, e se deixar o abdômen queimar, tá? Um outro é, estico a perna, as duas pernas alto, isso, vou subir o corpinho como se estivesse sentadinho de novo, e mãozinha aqui, aí eu vou dobrar uma perna, ao contrário do seu do joelho, aí, e vai tocar, dois, e três, e quatro, e assim vou também, mais, umas dez, quinze repetições, respire de novo, solta sempre, quer compensar um pouquinho, levanta o quadril, desceu, também posso abraçar as minhas pernas, isso, ainda mais se sente, infelizmente, deixar uma tensão aí nas costas, que não seria o tempo ideal, nem posso ter pescoço, certo? Outra clássica que a gente adora, é a famosa, famigerada, prancha, certo? eu vou no cotovelo apoiar, subir a minha ponta, esticar lá no corpente, Sempre deixa reto, se você pisar o seu quadril, a sua cabeça vai começar a sentir a sua lombar, e aí não é interessante, não quer a ativação do abdômen, tá? Aí, abre um pouco mais as costas, isso não deixa sempre profundinho, vai a pé trabalhando todo o seu balé, só de ficar nessa poção já é o suficiente, né? Porém, nós vamos trabalhar nas variações de prancha, a meia ponta, ela vai pra frente e vai pra trás, essa variação foi um, essa variação um, tá? aí foi, 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 foi. Outra variação, são os sentirees, tá? Então, eu vou subir uma perna, volta, eu posso fazer fechadinha, eu posso subir aberto, tá? Aí, outra perna, eu vou trocando, uma perna, volta, outra perna, uma perna, volta, outra perna, abertinho ou paralelo, fecha, desce e respira, você sabe, você sabe que em 30 segundos na prancha, você sente, eu vou sentir uma, uma queimoção aí, né? Vamos pra uma outra variação? Subiu, aí não sobe o abdômen nessa variação, eu vou trabalhar braço também, então eu estiquei o braço e volto, chamo de escadinha, e o outro desci e voltei, subi, voltei, posso variar, desce pra outra, subi com a esquerda, que é sempre esquecida, e volto, o objetivo é fechar o menos possível o quadril, ao subir e voltar, tudo bem? Existe também a prancha lateral, que é interessante pro nosso abdômen também, sempre retinho, vou subir o quadril de novo, isso, a mão pode estar ao lado do corpo, tá muito fácil, levantar a perna de cima um pouquinho, tá? Aí vai tá mais, mais equilíbrio aí, ok? Faz sempre dos dois lados, eu costumo dizer, costumo cronometrar, quando eu te dou uma bombada, no mínimo de 30 segundos aí, tudo bem? Quem aguenta mais, a gente tá um minuto na posição, que é interessante também, ficou sempre retinho, deixa ele pesar muito o quadril, tá? Vai trabalhar todo o abdômen, aí para a nação, subiu um pouquinho a perna, sem deixar cair quadril, e voltou devagar, respira, tudo bem? Outra região muito legal pra trabalhar, são os braços, né? Às vezes a gente esquece, mas eu gosto muito de ter esse tons, né? Um braço firme, um braço trabalhado, escápulas firme, pra gente fazer um ponebral bem legal, então, eu gosto muito também dos exercícios de braços, pra gente fortalecer, descer, tá? O outro debra é, põe a mãozinha no chão, é mão mesmo, só a mão, e vou subir o quadril, aí esse mundo conhece na cadeira, né? Que a gente coloca na cadeira e faz, mas eu posso usar só no corpo também, desceu lá, e voltou, desce um, e voltou, desce dois, pode abrir um pouquinho mais a perna, ó, desce três, e esse joelho é bom na linha dos quadril, no quadril, tá bem? Paralelo, desceu, podemos fazer uns 15 ali, descer um pouquinho mais, tá bem? Pra esse próximo exercício, eu preciso fazer uma bocão meia, que ele vai, você vai precisar esconegar, tá? Mãozinhas escutadas pelo chão, aí eu vou subir escorregando a pontinha do pé mesmo, reto, orei pra baixo, pode olhar lá pro seu umbigo, isso não precisa subir tanto, né? Aí, e voltei, olhando pra cima, e voltei, um, puxei, e volta, estica, e vai, desce bem macio pro outro lado, e volta, tá? Quando subir, não necessariamente precisa ficar bem retinho, bem? Que o negócio é realmente estar aqui, então pode subir menos, e olhar pro abdome, e já voltar, ok? umbra-braço, assim, classicão, é a flexão também, né? Mulheres que, se tiver um pouquinho mais de dificuldade, de descer com a perna esticada, coloque o joelho no chão, sempre reto, e eu posso um pouquinho mais aberto, pode vir um pouquinho mais isso, eu vou descer reto, eu vou lá, quase beijo no chão, e volta, é importante que eu sobrecarrega a bomba, tá? 10 é suficiente também, aguentando, será? E volta, mulheres, eu vou trabalhar esses braços aí, né? Isso, compensa sempre as costas, dá uma longadinha no braço, mas eu acho também interessante, um dos exercícios aí de braço, que a gente tá sempre forte, porque a bailarina tem que ser muito forte, não é mesmo? Então é isso, alguns exercícios simples aí, pra gente ativar as regiões que precisamos trabalhar, abdômen, braço, espero que você tenha gostado, e obrigada, Debra. Obrigada a você. E é isso, eu vou deixar aqui na descrição, o Instagram da Tamir, pra vocês conferirem um pouquinho do trabalho dela, e espero que vocês tenham gostado, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, e é isso, até a próxima, Tchau. Tchau.